O que cabou? O que cabou? Cabuto roxo da pele morena Ele é o xó se caçado lá na jurema Cabuto roxo da pele morena Ele é o xó se caçado lá na jurema Ele jurou e tornou a jurar Pelo conselho que a jurema vai lhe dar Ele jurou e tornou a jurar Pelo conselho que a jurema vai lhe dar Cabuto roxo da pele morena Ele é o xó se caçado lá na jurema Cabuto roxo da pele morena Ele é o xó se caçado lá na jurema Ele jurou e tornou a jurar Pelo conselho que a jurema vai lhe dar Ele jurou e tornou a jurar Pelo conselho que a jurema vai lhe dar Cabuto roxo da pele morena Ele é o xó se caçado lá na jurema Cabuto roxo da pele morena Ele é o xó se caçado lá na jurema Ele jurou e tornou a jurar Pelo conselho que a jurema vai lhe dar Ele jurou e tornou a jurar Pelo conselho que a jurema vai lhe dar Cabuto roxo da pele morena Ele é o xó se caçado lá na jurema Cabuto roxo da pele morena Ele é o xó se caçado lá na jurema